Ministério Interior, ralo Audência Pública ou Comissão B, assunto Negócio Estrangeiro, Defesa na Segurança, Parlamento Nacional, atu ralo Alteração da Lei Imigração. Antônio Armindo Anesson, Vice-Ministro Interior, banheira a Audência ou Comissão B e a Parlamento Nacional, Quinta Nekatak, Audência Pública ou Comissão B, ou de qualia conaba Alteração da Lei Imigração e Artigo Sanulo, Sanulo Resingida ou Limanulo Resingido. O ensaio é que tem ralo Restrictions na Fronteira, atuando a matá-la, e o tempo da pandemia ainda é nascendo. Nenhum, o parlamento tem ralo Alteração, for dala ilegal da Imigração, ou de ralo destruição do movimento Ema e a Fronteira. No Nemos, o presidente da Comissão B, Tratação do Negócio Estrangeiro, Defesa na Segurança, José Agostino Chamócio, o movimento Ema e o movimento Ema e a Fronteira, se a estado de emergência caia calamidade beletaca fronteira. Restrição, o movimento Ema e a Fronteira, se a estado de emergência caia calamidade beletaca fronteira, restringe Ema e o movimento. Primeiro, o NB existe, e o nome é, na tona, para, e também ralo medidas da segurança com o movimento Ema e a Fronteira. Tuirnia, o NB existe, e na tona, para, e também ralo medidas da segurança com o movimento Ema e a Fronteira. Zenista da Costa, Estel News.